Música Foram 10 horas de festa no palco do Arapuá O dia entrou pela noite encangado sem parar Pra onde você olhava, um cantava ou tocava pro povo todo dançar Música Saia da frente que a onça vai correr, é hora das disputas do Parque Arapuá A comissão já está pronta, vamos começar pelas zaqueiras A disputa ficou entre Natal, Nova Cruz e São Bento do Una em Pernambuco O primeiro lugar ficou pra Maria Vitória e Nando Targinho Nova Cruz, Rio Grande do Norte Segundo lugar, Eduarda e Tarsígio, Parque Avelóis, São Bento do Una, Pernambuco E o terceiro lugar ficou pra dupla de Natal, Manu Marinho e Laércio Pereira Na categoria iniciante, o vencedor foi Fernando Cabral e Genilso Cambota de São Pedro do Potengi Em segundo, ficaram Aldir Roberto e Genilso Cambota do Parque Roberto Silva de Boa Saúde, Rio Grande do Norte E Renatinho e Marquinhos do Le Rancho Serra Caiada O quarto foi pra Pedro Velho com a dupla Marcinho de Mação e Sérgio Eloy Na categoria aspirante, o primeiro lugar foi Jocelino e Renan Nunes, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Segundo lugar, Betinho e Rogério de Capoarã, Pernambuco Terceiro, Irã do Japi e Tiago do Japi, Parque Santa Rita, Japi e Rio Grande do Norte Quarto lugar, Josinaldo Lima e Fernando Lima de Breginho Em quinto lugar, Tarcísio e o Austin Luiz, Parque Avelóis, São Bento do Una Na categoria amador, o primeiro lugar ficou pra equipe do Aras Punaú, Rio do Fogo, Rio Grande do Norte Rosimério e Romildo Segundo lugar, Diego Catolé e Tiago do Japi, Aras RJ, Cuité, Paraíba Terceiro, Kleber e Carlos Rodrigues, Santa Cruz do Capibaribe Em quarto lugar, Emmanuel de Bibi e Bibi de Goianinha O quinto ficou com a dupla Marcos de Gema e Gema Parque Enio Alton, Curras Novos, Rio Grande do Norte Na categoria sênio graduado, ficou o primeiro lugar com Soneca e Wagner Pignatário Fazenda Serra Branca, São Pedro do Potengi e Rio Grande do Norte E o primeiro lugar da categoria profissional ficou rachado entre as duplas Sandro Severino e Tiago do Japi do Parque Milano e Caruaru, Pernambuco Carlos Rodrigues e Clécio Rodrigues de Toritama, Pernambuco Sandro Severino e Tiago do Japi também de Caruaru, Aras da Roça, Pernambuco O quarto lugar ficou dividido entre quatro equipes Vinícius Miranda e Luciano de São Miguel, Rio Grande do Norte A de Jailson Paiva e a da Ilton Paiva do Rancho Ana Júlia, Lagoa do Carro, Pernambuco Zé Eudes Ideborges, Dom Marcolino, Rio Grande do Norte Cláudio Arapuá e Carlos Rodrigues da Pousada e Áreas O Pescador Guamaré, Rio Grande do Norte Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser peão, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Que Hora Pua é show, forró do guerra Valeu, valeu, boi, tamo junto Nesse final de semana tem final do Circuito dos Amigos do Parque João Barros Inísio Floresta Uma festa retada que vai revelar os campeões da temporada de 2017 Presença do Valeu Boi O Parque Vitória em São Bento do Norte Já está com tudo pronto Pra receber a vaquerama nos dias 25 e 26 de novembro São 10 mil reais em prêmios O vencedor da categoria aberta vai ficar com 12 mil reais O aspirante mil reais E o da categoria mirim vai levar pra casa 40% das senhas vendidas na categoria Aqui convidar toda a vaquerama pra final do Grande Circuito São José de Vaquejada Que começará dia 7 de novembro até o dia 12 de novembro Onde tem a premiação de 90 mil reais em prêmio E mais 3 carros e uma moto pra final do Circuito Dia 12 de novembro tem bolão de vaquejada em Barra de Macharanguape Lá no Paito de Dedé A boiada só toma água de coco de seu Marcílio O rei do coco do alecrim Valeu, boi, tá começando Bota a onça pra pular Arrocha a égua na espora E o galho pra cozinhar Calce a bota e arrocha o nó Pra 10 horas de forró Aqui no Arapuá Vai começar Alô roqueiro Mutuca Comedor suné Comedor suné Vendo aí roqueiro rapaz A mulher tava dentro do guarda-roupa Você não veio pra corrida por quê? Sai daí Esse cabra já saiu desse guarda-roupa Aqui é assim viu Aqui é no valeu boi Socorre não porra É sacanagem Aqui é assim patrão Tu conhece Betinho? Mamãe eu te amo Um abraço Tu conhece Betinho? Alô capa louca meu patrão Cadê você meu véi? Tu conhece Betinho? Alô Rodolfo dos Anjos Meu amigo vai A mulher deixou Proibir o seu bebê Falei o que que tá acontecendo Tu conhece Betinho? Eu compro o cara do boco O senhor tá dando xibola Luz do boi Cozado Humor Aqui é só nós Betinho eu compro Que pego o boi E derrubou tudinho Aê Clodoado Vem pra cá Pra raqueir rádio Pro cliente é aqui Pronto Betinho Betinho Bençola Venha pra cá Só corre bolão Tá ligando? Um alô pro Aras RFF Mossoró É o cara É o cara Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Ivo 24 anos de tradição Record de senha Novamente Quais são todos os seus agradecimentos Meu amigo Na verdade Em primeiro lugar Agradecer a Deus Por a realização desse evento A 29ª vaquejada O qual fizemos agora Completamos 24 anos de existência E graças a Deus A vaquejada Ela vem crescendo Pela união Da nossa família A participação Dos meus filhos Eles vieram crescendo Gradativamente Com a época Que a vaquejada ia acontecendo Eles iam crescendo E entrou Para me ajudar E você sabe Quando a família está perto A gente só tem a agradecer Porque só tem as coisas a crescer As coisas a caminhar O mais certo possível Então foi Foi isso aí Que nos trouxe até hoje Chegar O 24º ano de vaquejada Ela sempre tendo Ascensão e crescimento Tivemos o recorde de inscrição Né? Esse ano 1.323 inscrições Isso mostra realmente Que ela só tem a crescer E assim Com nossos objetivos De qualidade De manter a qualidade De manter o padrão Arapuá Boiada de padrão Arapuá E assim A gente mostra Que realmente A gente quer Que a vaquejada Se perpetue Por muitos e muitos anos O qual no próximo ano 2018 vem aí Vamos fazer Bordas de prata No próximo ano 25 anos E estarão todos já convidados Para o próximo evento 2018 Dizer Agradecer E também A todo o público Em geral Todos os vaqueiros Que vieram de todo canto Do Brasil Prestigiar o nosso evento E o qual também Notamos E já andamos Com alguns caminhões E eles disseram Que realmente A vaquejada Foi um sucesso Essa foi a palavra deles Que a boiada é boa A estrutura é boa É isso na verdade Que nos fortalece Mais ainda Para que a gente tenha Força e dedicação Para 2018 A família Arapuá Agradece E assim Mostrar que esse ano Nós entramos também Com outra marca Do Parque Arapuá Que é o Arapuá Store Essa marca que veio também Para consolidar No nosso estado Até no Brasil Uma estrutura móvel Que vai estar visitando Outros parques De vaquejada De amigos nossos Para levar a nossa marca Para que as pessoas Adquiram nossos produtos Camisa, chapéu Calças, boné Calças, sapatos Bolsas Acessórios Na verdade Que as pessoas Viam adquirir Procurem Arapuá Store É uma marca que veio Para ficar Arapuá Store Esta é a sua marca E é nesse clima De puxada de sanfona Do toque da zabumba E do triângulo Que a gente vai Encerrando por aqui O melhor programa De vaquejada do Brasil O Valeu Boi Nessa grande festa Do Parque Arapuá E hoje estaremos Lá em Niza Floresta No Parque João Barros Para o encerramento Do Circuito dos Amigos Até lá E valeu Boi Valeu Boi Oferecimento Cachaça Caranguejo Uma paixão brasileira